Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Horta da Erika. Hoje vamos falar de plantas e vasos. Eu estou aqui com essa linda planta que eu adoro, que é a dipladênia. Me identifico muito com ela. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para transplantar uma planta que a gente recebe adquirir para um vaso novo. E dar aquelas dicas que são os pontos, alguns cuidados que a gente tem que ter para poder ter sucesso e que essa planta venha a crescer bem linda e saudável. Vamos lá, o primeiro ponto é você ver a luminosidade do local onde você vai colocar essa planta. Se for uma planta que é mais para meia sombra, que só pode pegar poucas horas de sol. Ou se for aquelas que gostam de luminosidade indireta, que seja, que fique dentro de casa. Ou com o caso da dipladênia, que adora sol, com bastante sol mesmo. Então eu já escolhi um local para ela onde vai bater bastante sol. E é um local onde eu já tenho uma outra dipladênia que é de cor branca. Então eu já sei que esse local vai dar certo para ela. Só que antes de eu colocar ela no sol, eu já adequei ela a essa luminosidade. Porque quando eu comprei ela estava lá numa estufa, ou ela estava em uma loja, ou num supermercado. E geralmente, nesses lugares, ela não recebe o sol direto. Então se eu for colocar ela no sol assim pleno, tomar muitas horas de sol, receber sol nas horas mais quentes, de uma vez ela vai sofrer. Então eu já adequei a minha planta aqui, já fui recebendo um pouquinho de sol da manhã e fui aumentando a luminosidade. E ela agora está bem adequada a esse sol que ela vai receber nesse local definitivo. Existe um melhor momento para você mudar uma planta de vaso. Seria em dias nublados, ou aqueles dias mais chuvosos, em que não está muito quente e essa planta não vai sofrer tanto. E se for um dia muito quente, um dia acelerado, espere o final da tarde para poder fazer essa mudança. O tamanho do vaso tem que ser um tamanho ideal para a planta. Dependendo da planta, ela vai precisar de um vaso maior ou de um vaso menor. No caso de uma trepadeira, que é o caso da dipladena vermelha ali que eu vou plantar, eu escolhi um vaso bem grande, porque uma trepadeira, quanto maior o vaso, o espaço que ele tem para crescer as raízes, maior vai ser a parte aérea da planta. E eu quero que ela suba aqui e cresça bastante. Dependendo do tipo do vaso, às vezes você vai ter que dar um tratamento nele. Esse meu eu já comprei pintado e você vê que ele já está até impermeabilizado aqui por dentro. Isso vai ajudar que ele não retire a água do substrato, não deixe a planta secar demais. Por exemplo, se for um vaso de cerâmica, muitas vezes você vai ter que fazer um tratamento. Às vezes ele vem cru. E para fazer essa impermeabilização, tem um outro vídeo aqui no meu canal que eu vou deixar o link para vocês. Olha só como fica bem bonito. Use um vaso que tenha furos ou então faça os furos. Faça a camada de drenagem com argila expandida, brita, cascalho, caco de telha, vaso de cerâmica quebrado. Em seguida, sempre colocar a manta para evitar que forme uma lama lá embaixo no fundo do vaso e tampe os furos. Essa manta pode ser a de drenagem comprada em gardens ou pode ser qualquer tecido que seja drenável. A terra que você vai colocar no vaso tem que ser uma terra boa, um substrato bom para a planta crescer. E essa é uma das partes mais importantes que eu acho no momento de plantar sua planta no vaso. Essa terra deve ser bem rica em matéria orgânica para que tenha todos os nutrientes necessários para a planta crescer. E para conseguir um substrato de qualidade, você pode usar duas partes de terra vegetal para uma parte de composto orgânico. Que pode ser esterco bovino, humus de minhoca, compostagem. Eu aqui uso, às vezes, a terra do quintal mesmo, que é um pouco mais pobre que a terra vegetal. Então eu uso uma parte da terra com uma parte do composto orgânico. Para ajudar na drenagem, existem os compostos inertes. Por exemplo, a areia. Aquela areia lavada de construção. Eu aqui estou usando a vermiculita. A vermiculita a gente encontra em gardens, em floriculturas. E desde que comecei a usar, eu notei a diferença no crescimento das plantas. Ela ajuda a manter a umidade do solo. Ajuda a manter a aeração. E isso evita a compactação. O vaso fica mais leve, a terra fica mais fofa e você precisa irrigar menos. Se puder, use a vermiculita. A medida da vermiculita é a cada litro de terra, você põe mais ou menos umas duas pazinhas. Na hora de plantar, a gente vem e tira toda a planta do vasinho, mantendo o torrão. Essa aqui está fácil. Ela está pura raiz, muitas raízes mesmo. Olha, não tem nem terra mais. Então você está precisando mesmo de ir para um lugar maior. E agora, é só plantar. Vou vê-la toda cheia de terra. Agora, a gente vem e faz uma rega bem abundante para a terra assentar. Nos primeiros dias após a mudança de vaso, é importante manter essa terra úmida. Então as regas têm que ser mais frequentes. Não faz nem um dia que eu plantei essa plantinha e já estou aqui, acompanhando o seu crescimento, vendo se está tudo bem com ela. E se quiser acompanhar junto comigo, é só seguir no meu Instagram, arroba a Horta da Erika. Essas dicas de hoje, nesse vídeo, valem também para aquelas plantas que estão em vaso pequeno, que já estão com as raízes todas tomando conta, igual essa plantinha estava, e que precisam ser passadas para um vaso maior. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, dá aquela curtida, comente, mande para os amigos. E claro, se inscreva aqui no canal. Um beijo para vocês e até a próxima!